Com experiência na área de licitação, assessora jurídica do Tribunal de Justiça ministra curso para servidores do Governo do Estado. O tema abordado foi o termo de referência na administração pública. Os servidores estaduais que atuam na compra de materiais, contratação de serviços e fiscalização de contratos administrativos públicos lotaram o auditório. A assessora jurídica do Tribunal de Justiça ressaltou a importância do aperfeiçoamento na confecção do termo de referência, pois é a parte mais importante da licitação pública. Nesse curso eu explico o conceito de termo de referência, onde esse conceito está na legislação atual e como se faz, quais são os requisitos para se elaborar um bom termo de referência, para que a contratação pública dê certo e para o sucesso da licitação. A assessora do TJ ainda explicou sobre as especificações de objetos, prazos de garantias, orçamentos e solução de mercados. O secretário estadual de gestão, Júlio Modesto, frisou que a parceria entre executivo e judiciário é fundamental. A formação continuada que a Escola de Governo pretende realizar depende, obviamente, da estrutura que o Tribunal de Justiça tem para oferecer e dos servidores que lá estão e que podem colaborar nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito fundamental, é importante para o servidor público. Durante a palestra, também foi ressaltado que o judiciário tem investido na qualificação dos servidores que atuam na área de licitação, se tornando referência. O judiciário tem avançado bastante. As nossas atas de registro de preço, os nossos contratos, são, em parte, modelos para alguns órgãos públicos. E o judiciário tem investido bastante em capacitação de servidores. Isso tem favorecido o sucesso de algumas licitações. Estamos caminhando. Podemos, sim, dizer que nós somos um exemplo.